Igreja Espera Igreja Remida Já tens garantido No céu teu lugar Falta pouco tempo Pra Cristo Igreja Com Ele te levar Igreja ungida Lavada com sangue Do Salvador Cristo Pra mim estaremos subindo Subindo, subindo Em pleno infinito Não iremos sofrer mais Não vamos sentir mais O peso da cruz E eternamente Viveremos pra sempre No céu com Jesus Igreja que ora Igreja que chora Nos pés do Senhor Igreja que proclama Que tens uma chama Do fogo abrasador Igreja olha pra cima Que Deus te ensina De Ele esperar Vai marchando assim Quando Cristo vir Ele vai te levar Igreja O céu com Jesus E eternamente Viveremos pra sempre O céu com Jesus E eternamente Viveremos pra sempre Muitos choravam Muitos choravam Muitos choravam Muitos choravam E numa cruz Estava Jesus Em grande agonia Muitos choravam Os ímpios gritavam Ele é o rei dos judeus Os justos diziam Ele é o filho de Deus E para a salvação De todos Jesus 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 A terra tremeu O vento se agitou O mar Enfureceu O infinito escureceu O véu do vento se rasgou O sol não brindou O dia não deu sua luz Todos sentiram A morte de Jesus Um inocente Se tornou acusado Por Barrabás Jesus foi trocado Deram o madeiro Pra Jesus carregar Ele prosseguiu Sem nada falar Jesus Sofreu demais Para me salvar A terra tremeu O vento se agitou O mar Enfureceu O infinito escureceu O véu do vento se rasgou O céu não brilhou O dia não deu sua luz Todos sentiram A morte de Jesus O dia não deu sua luz O dia não deu sua luz Todos sentiram A morte de Jesus O dia não deu sua luz Todos sentiram A morte de Jesus A morte de Jesus O Vom Somos dois, um só coração Bem unidos por Deus Certos que encontramos o amor maior E este plano o Senhor traçou Ele próprio escolheu Eu, eu, você e Deus Somos três, na essência do amor Eu e você, você e eu Somos dois, assim, o bicho de Deus Hoje, com você daqui partirei Deste altar onde ajoelhei Ao seu lado morando Quando pela vida eu encontrar Os caminhos que hei de trilhar Com você passarei Eu, você e Deus Somos três, na essência do amor Eu e você, você e eu Somos dois, a serviço de Deus Sinto o seu braço me acolher Seu olhar como a me dizer Que eu existo em sua vida Ouço na perdura da sua voz Eu, você e eu, você e eu Somos três, na essência do amor Eu e você, você e eu Somos dois, a serviço de Deus Eu, você e eu, você e eu Eu, você e eu, você e eu, você e eu Como eu sou Somente Deus consegue ver Jamais ninguém a de saber Como eu sou Somente Deus consegue ver Jamais ninguém a de saber Como eu sou Somente Deus consegue ver Jamais ninguém a de saber Como eu sou Somente Deus consegue ver Jamais ninguém a de saber Jamais ninguém a de saber Ele me conhece Quando estou contente Ou quando a tristeza me aparece de repente Ver todos os meus traumas Que me afligem aqui Somente Deus conhece Somente Deus conhece Somente Deus conhece a mim Como eu sou Somente Deus consegue ver Jamais ninguém a de saber Como eu sou Somente Deus consegue ver Jamais ninguém a de saber Quando caminhando Quando caminhando Ver meus pensamentos E estar presente Seja em qual for o momento Seja nas montanhas Ou no sul vale De mim só Deus e tudo sabe Seja nas montanhas Seja nas montanhas Como eu sou Seja nas montanhas Voção Somente Deus consegue ver, jamais ninguém avisar. Em todos os dias, seja a hora que for, nunca se esqueça de louvar ao Senhor. Em sua casa, faça o que manda a Bíblia, um culto doméstico com toda a família. Um culto doméstico, vence as barreiras, e Deus abençoa a família inteira. Um culto doméstico, feito com amor, a família vive cheia da graça do Senhor. Um culto doméstico, na casa que o faz, vivem felizes, todos vivem em paz. Sempre está presente o Santo Espírito, e Deus abençoa os pais e os filhos. Um culto doméstico, vence as barreiras, e Deus abençoa a família inteira. Um culto doméstico, feito com amor, a família vive cheia da graça do Senhor. Eu vivo feliz, porque em minha vida, Cristo vive em mim. O meu passado triste, Ele apagou, o mar do esquecimento lançou. Já não vivo eu, Cristo hoje habita dentro do meu ser. Embora eu reconheça, nada mereceu, me abrange o seu grande amor. Eu tenho Jesus, comigo meu amigo e companheiro meu. Aquele que a morte lá na cruz venceu, e me resgatou. Já posso dizer, que sigo Jesus Cristo sem olhar atrás. Porque em meu caminho eu encontrei a paz, a paz do Senhor. Eu vivo feliz, porque em minha vida, Cristo vive em mim. O meu passado triste, Ele apagou, no mar do esquecimento lançou. Já não vivo eu, Cristo hoje habita dentro do meu ser. Embora eu reconheça, nada mereceu, me abrange o seu grande amor. Eu tenho Jesus, comigo meu amigo e companheiro meu. Aquele que a morte lá na cruz venceu, e me resgatou. Já posso dizer, já posso dizer, que sigo Jesus Cristo sem olhar atrás. Porque em meu caminho eu encontrei a paz, a paz do Senhor. Eu tenho Jesus, comigo meu amigo e companheiro meu. Aquele que a morte lá na cruz venceu, e me resgatou. Aquele que a morte lá na cruz venceu, e me resgatou. Lágrimas, lágrimas virtuosas, Para as lágrimas, diga a gente, que um dia, desceu dos céus, Enfrentou o mundo vindo a vencer. Se identificou com nossa poção, ao ponto de chorar. Choro de amor, o Jerusalém chorou, meu Senhor. E por Lázaro, que ressuscitou, para a glória de seu Pai. Mas, afinal, essas lágrimas trouxeram pra mim, Otimismo e esperança sinto, porque Jesus venceu. Vencendo o amor, e no sonho deu um dia voltar, E levar com ele o que chorou, Pra sorrir sem ter mazim. O semeador, que chorou na cruz nos trouxe o favor, E cada terra que passou Deixou marcas de amor E deixo esse amor Não desejo um minuto Sem Deus Mesmo que a dor me saque Mesmo assim serei feliz E vivendo esse amor Eu contigo os céus abertos pra mim Tantas maravilhas sinto em mim Com Jesus meu Salvador E vivendo esse amor Eu contigo os céus abertos pra mim Tantas maravilhas sinto em mim Com Jesus meu Salvador Com Jesus meu Salvador Com Jesus meu Salvador Com Jesus meu Salvador Ainda que eu pare A língua dos homens e dos anjos Mas se eu não tiver amor Serei como um metal Ou um símbolo que define Nada serei Nada serei Se nada terei Se eu não tiver amor Nada serei Se nada terei Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Amor Todos os mistérios Todos os mistérios Toda ciência Toda ciência Ainda Ainda Que eu tenha Que eu tenha Amor O Deus de Abraão não muda, promete não falhará, Se tens no coração tristeza, espera no Senhor, copia no Senhor, que a bênção te dará. Espera no Senhor, amando, espera no Senhor, cantando, espera no Senhor, jesuando, espera no Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor, pregando, espera no Senhor, confia no Senhor, que a bênção te dará. Se o teu problema é difícil, E tu não podes resolver, O Deus situadoras é crente, Entrega ao Senhor, confia no Senhor, que a bênção te dará. Espera no Senhor, amando, espera no Senhor, cantando, espera no Senhor, jesuando, espera no Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, que a bênção te dará. Espera no Senhor, confia no Senhor, Espera no Senhor, confia no Senhor, Seja, 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 santa ceia, Vem, seja, irmão. Toma desse vinho E come desse pão Representa o corpo de Jesus, irmão. Seja, seja, santa ceia, Vem, seja, irmão. Toma desse vinho E come desse pão Representa o corpo de Jesus, irmão. É bom estar preparado Pra vir ser, irmão. Se cometer um pecado Jesus dá um perdão. Peça, não sou peça Não entre em coordenação E vem, seja, irmão. Seja, seja, santa ceia, Vem, seja, irmão. Toma desse vinho E come desse pão Representa o corpo de Jesus, irmão. É bom estar preparado Pra vir ser, irmão. Se cometer um pecado Jesus dá um perdão. Não com peça Não com peça Deus, com peça Não entre em coração E vem, seja, irmão. Seja, seja, santa ceia Vem, seja, irmão. Não com peça Ou a mão Não com peça Não com peça Não com peça Não com peça OU Seja, irmão. É bom ser, irmão